A maldade está em todos os lugares, porque nós somos maus, ou seja, nós vivemos num sistema mau. O mundo jaz no maligno. A Bíblia não fala que o mundo jaz no maligno? Do jeito que tem pessoas que parecem com Deus, tem pessoas que parecem com Satanás. Tem pessoas que te ajudam como Deus ajuda, e tem pessoas que te prejudicam como Satanás prejudica. Tem gente que parece com Deus e tem gente que parece com o diabo. Nós andamos no meio da rua com medo de tigre, de onça. Nós andamos no meio da rua com medo do ser humano. O ser humano é muito mal. O ser humano é tão mal que Davi diz, caia eu na mão de Deus e não na mão do homem. Porque na mão do homem não há misericórdia, mas na mão de Deus há misericórdia. Então Davi deixou bem claro isso, eu quero cair na mão de Deus, eu não quero cair na mão do homem. Porque o homem, a gente pensa assim, o homem é mais... do que Deus, é não. O homem é mais severo do que o Satanás. É. O mundo jaz no maligno, maldade está em todos os cantos. Quem quiser, você tem que procurar a bondade do mundo e viver na bondade. Não vai olhar para a maldade não, senão você endoidece. eu tenho um amigo que ficou com raiva do Brasil e foi morar em outro país pronto ele tinha muito medo de assalto lá ele está garantido, lá não tem assalto então tem países que são mais perigosos do que outros aí cada um tem que fazer o seu se seu bairro é perigoso, saiu do seu bairro e vai para outro agora tem que ver se a perseguição tem que ter muito cuidado com os territoriais porque as vezes a pessoa sai de um lugar quando volta morre se ligue nisso, mas a maldade no mundo é muito grande muito grande mesmo mas a bondade de Deus é maior ainda e ela nasce com as manhãs porque as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada amanhecer ok